fala fala pessoal do canal RSO antenas se você está chegando agora e ainda não é inscrito em nosso canal inscreva-se deixe o seu like deixe o seu comentário e não esqueça de ativar o sininho das notificações compartilha o nosso vídeo pois é muito importante para o crescimento do nosso canal pessoal hoje estou aqui em caráter de informação pessoal marca acaba de lançar novas atualizações atualizações tão esperada aí para a correção do IKS acompanha a seguir aí pessoal fala pessoal aí a marca que lançou novas atualizações com melhorias no IKS e atualizações de correções foi a marca Cinebox até que enfim é atualização para o Cinebox Supremo S2 atualização do 11 do 12 de 2023 atualização para melhorias do IKS pessoal saiu também atualização para o Fantasia S2 atualização dia 11 do 12 de 2023 é a primeira atualização primeira atualização então esse é um aparelho lançamento aí a marca tá lançando aparelho novos aí né é que fim a marca tá se tocando espero que firme aí no mercado né que tava meio queimada então a primeira atualização para a primeira atualização para o Cinebox Supremo S atualização dia 11 do 12 de 2023 aí com melhorias no IKS pessoal melhorias no IKS aí também é o também para o Cinebox Fantasia S atualização 11 do 12 de 2023 com melhorias no IKS saiu atualização para o Cinebox Fantasia Pro nova atualização para o Cinebox Fantasia Pro pessoal com melhorias no IKS aí também também saiu também saiu também saiu também saiu também saiu também saiu também atualização para o Cinebox Supremo Pro saiu também atualização para o Cinebox Supremo Pro atualização 11 do 12 de 2023 com melhorias no IKS atualização também para o Cinebox Fantasia Z2 a primeira atualização a primeira atualização então esse também é um aparelho lançamento lançamento da marca aí pessoal a marca tá lançando aparelho novo vamos ver se ela cria vergonha na cara aí mantém o suporte para os outros aparelhos também né esse filme aí que a gente torce para aquela firme no mercado aí vamos ver a próxima página que saiu mais atualização aí pessoal saiu também atualização para o Cinebox Extremo Z atualização dia 11 do 12 de 2023 com melhorias no IKS o Cinebox também pessoal e o Cinebox também para o Cinebox na atualização mais 11 do 12 de 2023 Com melhorias no IKS Cinebox Nossa atualização, mas nem marca A versão, né? Nenhum deles tem versão de atualização Saiu também Atualização para O Cinebox Supremo Z Também do dia 11 do 12 de 2023 Com melhorias no IKS Saiu também Atualização para o Cinebox Power Q Atualização 11 do 12 de 2023 Com melhorias no IKS Atualização também Para o Cinebox Power X Atualização 11 do 12 de 2023 Com melhorias no IKS Saiu também atualização para o Fantasia Max Plus Atualização 11 do 12 de 2023 Com melhorias no IKS Com melhorias no IKS Aí também saiu atualização para o Cinebox Ótimo Plus Atualização 11 do 12 de 2023 Melhorias no IKS E saiu também para o Cinebox E saiu também para o Cinebox Fantasia Plus Fantasia Plus Fantasia Mais Atualização 11 do 12 de 2023 Com melhorias no IKS E saiu também para o Cinebox E saiu também para o Cinebox Supremo Plus Atualização 11 do 12 de 2023 Com melhorias no IKS E saiu também uma atualização Só para esse modelo aqui Para o Mibosat Concept Atualização Versão 15.11.06.04 Do dia 11 do 12 de 2023 Com correções no SKS 58W E 75W Pessoal E essas foram As atualizações de hoje De No de caso De hoje não De ontem né No dia 11 do 12 De 2023 Pessoal E vamos em frente E até O próximo vídeo Fui Tchau Tchau